Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos fazer a resolução de um exercício com relação de transmissão, torque e potência. O exercício que nós temos aqui. Para a transmissão abaixo, o motor possui 5 cavalos de potência, 4 polos e ele tem um escorregamento de 3% para uma frequência de 60 Hz. Os rendimentos dos elementos da transmissão estão indicados na tabela. Então nós temos poli e correia, que são esses dois elementos aqui. Cada par de mancais e rolamentos, que são esses elementos que estão indicados nas pontas dos eixos. E os pales engrenados. Então, nesse engrenamento nós temos essa condição, 2842. Se eu mudar aqui, essa caixa, 2248. Depois, entre o eixo 3 e 4, eu tenho nessa condição inicial aqui, uma engrenagem com 18, engrenada com uma outra de 36. Uma engrenagem de 24, que pode engrenar com uma engrenagem de 30. Então, isso aqui é feito através do deslocamento, como se fosse uma caixa de câmbio, né? Você faz o deslocamento aqui e aí você consegue engrenar os pales que estão em vazio. A gente vai começar calculando o que? A potência desse motor. Nós temos lá que é de 5 CV. Então nós podemos colocar aqui que a potência do motor passando para watts vai ser de 5 vezes 736. que vai dar uma potência de 3680 watts. Depois, nós temos as rotações para poder determinar. Como nós temos aqui 4 polos, um escorregamento de 3% para uma frequência de 60 Hz, a gente vai ter que calcular qual é a rotação do motor em vazio, que eu vou chamar aqui de NS. Então vai ser 60 vezes a frequência dada, dividido pelo número de polos. Nesse caso, nós vamos ter 60, a frequência de 60 Hz, nós temos 4 polos, então vamos dividir por 4. Isso aí vai dar uma rotação em vazio do motor de 900 RPM. Porém, ele tem um escorregamento ali de 3%. Com esse escorregamento de 3%, a gente pode calcular qual vai ser a rotação dele com carga. Então, S ser o escorregamento, vai ser igual a rotação em vazio, menos a rotação com carga, dividido pela rotação em vazio. Isso daí vai fazer 0,03, que seria 3%, 900 RPM, menos a rotação com carga, dividido por 900. Então, efetivamente, a rotação dele, que eu vou chamar aqui de N, ela vai ser igual a 873 RPM. É essa rotação que a gente vai ter que trabalhar. Já deixei uma tabela montada aqui para poder facilitar os cálculos com relação à potência e também com relação às rotações. Então, vamos observar o seguinte. Como os elementos aqui possuem rendimentos, vai ter, assim, uma certa perda entre eles. Começando pelo motor aqui em cima, ele vai passar por um par de mancais. Então, eu posso falar que a rotação do eixo 1, ela vai ser a rotação do motor vezes o rendimento do par de rolamentos, que eu chamei aqui de ETA-R. Então, N1, ele vai ser 3.680 vezes 0,99. Isso aí vai dar uma potência de saída do eixo 1 igual a 3.643,2 watts. Observa que já não tem a mesma potência da entrada. Já teve uma redução aqui, né? Em termos de potência. No eixo 2, nós temos transição do eixo 1 para o eixo 2. Ocorre o quê? Ocorre aqui um contato da correia, né? Com a polia. E também nós temos um par de rolamentos, que vai ser esse par de rolamentos aqui. Então, N2, ele vai ser a potência que nós temos no eixo 1, vezes o rendimento poli-correia, vezes o rendimento do mancal de rolamentos, que é o ETA-R. Então, N2, ele vai ser igual a 3.643,2, vezes poli-correia, 0,95, mancais de rolamentos, 0,99. Então, N2, nós vamos ter que vale 3.426,4296 watts. Você gostou? Deixa o seu like aí. N3, transição do eixo 2 para o eixo 3. Então, aqui ele vai ter um contato de engrenagens, né? E no eixo 3, ele tem o par de rolamentos. Então, vai ser um engrenamento, que eu chamei N2, vezes ETA-E, vezes o mancal de rolamentos. Então, N3 vai ser igual ao que nós temos no eixo 2, que é 3.426,4296, vezes o par de engrenagens, que é 0,98, vezes 0,99, que é o par de mancais. Então, N3, ele vai ser igual a 3.324,322 watts. No eixo 4, nós vamos ter, a partir do eixo 3, o engrenamento, seja por qualquer uma das duas aqui, e mais um par de mancal. Então, vai ficar que é N3, vezes o engrenamento, vezes o rendimento dos rolamentos. Então, N4, ele vai ser igual a 3.324,322, vezes 0,98, vezes 0,99, que é o par de mancais. Então, a potência de saída do eixo 4 vai ser igual a 3.225,257 watts. O que nós já podemos fazer aqui? Nós podemos calcular qual é o rendimento dessa transmissão. Então, para calcular o rendimento total, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar a potência de saída, que seria o eixo 4, e dividir pela potência do motor, que está aqui, 3.680. Então, fazendo lá, 3.225,257, dividido por 3.680. Isso aí vai dar um rendimento total de 0,8764. Esse rendimento também poderia ser calculado de que forma? Eu posso pegar o rendimento de cada elemento aí, nos seus estágios, né? Então, por exemplo, são quatro par de mancais. Então, eu posso fazer assim, ó. Então, rendimento dos rolamentos elevado à quarta, vou mudar aqui, N ou eta R elevado à quarta, que são quatro par de mancais, vezes o rendimento da polia-correia, que é uma vez só, né? Só tem essa aqui. Se tivesse mais, o expoente seria outro, a quantidade de polia-correia, vezes o rendimento das engrenagens. Como ele vai passar por dois estágios de engrenagens, nós vamos ter o expoente aqui ao quadrado. Se eu fizer 0,99 à quarta, vezes 0,95, vezes 0,98 ao quadrado, você vai chegar no mesmo resultado, 0,8764, que é o rendimento total dessa transmissão. Gostou até aqui? Não esquece de deixar seu like aí no vídeo. Agora nós vamos estudar as possibilidades de redução. Entre o eixo 1 e o eixo 2, só tem uma possibilidade de redução. Movida 200, motor a 100. Então, aqui nós já temos uma relação de transmissão. Diâmetro da movida dividido pelo diâmetro da motora. Então, nós temos uma redução igual a 2. Como a rotação do eixo do 1, nós já temos aqui que é a própria rotação do motor, nós podemos calcular a rotação do eixo 2. Então, a rotação do eixo 2 vai ser o quê? Vai ser a rotação do eixo 1, dividido pela redução que existe entre o eixo 1 e o eixo 2. Que é exatamente isso daqui. Então, vai ficar 873, que é a rotação que nós calculamos inicialmente, dividido por 2. Isso aí vai dar uma rotação de 436,5 RPM. Agora, nós vamos estudar as possibilidades de redução que existem entre o eixo 2 e o eixo 3. Pode ter uma possibilidade aqui, 28, 42. Então, quer dizer, movida 42, motora 18. Isso aí vai dar uma redução de 1,5. Aí, nós temos uma outra possibilidade, 22 e 48. Então, 48 e 22. Isso aí vai dar uma redução de 2,1818. Como o exercício pede o maior torque disponível, a gente vai pensar sempre na maior redução. Porque na maior redução, vai trazer o maior torque. Seria a menor rotação. Então, o que vai valer para nós é esse cara aqui, 2,1818. Com isso, nós conseguimos calcular a rotação do eixo 3. Então, a rotação do eixo 3 vai ser a rotação do eixo 2, dividido pela maior redução que existe entre o eixo 2 e o eixo 3. E, no caso, é 2,1818. 436,5 dividido por 2,1818, que vai dar uma rotação de 200,0625 RPM. Vamos para o eixo 3,4. Nós temos duas condições aqui, 18,36 ou 24,30. Então, fazendo movida 36, motora 18, uma redução igual a 2. Movida 30, motora 24, 30 dividido por 24, nós vamos ter 1,25. Lembra, maior torque, vou pensar sempre na maior redução. No caso aqui é 2. Então, N4 vai ser o N3, dividido pela maior redução que ocorre entre o eixo 3 e o eixo 4. Isso aqui vai ser igual a 200,0625, dividido por 2. que vai dar uma rotação de 100,03125 RPM para o eixo 4. Com isso, nós conseguimos já calcular qual vai ser o torque do eixo 4. Então, o torque do eixo 4, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser 60 vezes a potência que nós temos no eixo 4, dividido por 2π, vezes a rotação do eixo 4. Então, o torque do eixo 4, vai ser 60 vezes 3.225,257, que é a potência que nós temos no eixo 4, dividido por 2π, vezes a rotação dele, que é 100,03125. Isso aí vai dar um torque para o eixo 4, de 307,89 Nm. Outra coisa que nós poderíamos calcular aqui, qual seria a redução total do sistema. Então, no caminho da maior redução, Então, para a maior redução, nós vamos ter que 2 vezes 2,1818, vezes 2. Para a menor redução, seria esse caso aqui, né? 1,5 e 1,25. Então, esse aí seria a menor redução. Então, continua tendo ali 2 na entrada polia correia, vezes 1,5, vezes 1,25. Então, aqui, na maior redução, nós vamos ter 8,7272, como sendo o nosso I para essa condição. E, na condição de menor redução, nós vamos ter 3,75 entre os elementos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, faz inscrição no canal, e até o próximo vídeo.